Sérgio Pérez se humilhou e foi humilhado no Grande Prêmio do México por ninguém mais, ninguém menos do que Lian Lawson. Vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas mais bonitas, polos, moletons você encontra na paddock.br, tem cupom de desconto Ressaca F1 ou Ressaca Motor, entre pelo link aí na descrição e você não vai se arrepender. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games, os melhores preços, você encontra grandes promoções lá, entre aí na descrição, tava até tendo a do Silent Hill, nem sei se ainda tá tendo, que tava assim um preço absurdo do Silent Hill 2, então entra lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, ainda falando da repercussão do Grande Prêmio do México, a gente tá em semana de Grande Prêmio do Brasil, mas ainda repercutindo o México, Sérgio Pérez não somente teve um final de semana ruim em casa, como ele foi humilhado e se humilhou também. Pois é, a gente vai falar sobre esse detalhe, que é o seguinte gente, eu vou deixar duas matérias aí apenas que estão servindo como base pra gente conversar sobre esse assunto, mas o Pérez teve o seu estranhamento com o Leon Lawson, inclusive um toque ali no início da corrida e pelo visto ele ficou bem mordido com esse toque, até porque muito se fala que o Lawson é o cara que vai substituir o Pérez e fica irônico, né? Justamente o cara que tá brigando com você pela posição, toca no seu carro, tal, fica um pouquinho feio. E aí o que acontece? O Pérez ficou mordido, achou que o Lawson não tava sendo muito justo na sua colocação na pista e o Pérez passou então, quando eles se encontraram novamente, a bloquear o Leon Lawson na pista. Exatamente o que você ouviu. Pérez teria reduzido significativamente a sua velocidade em várias curvas específicas, completando, por exemplo, a volta 40, quase dois segundos mais lento que o normal. E a telemetria comprova que o Pérez realmente teve uma mudança de desempenho naquele período de forma deliberada durante esse período do bloqueio ao Leon Lawson. Ou seja, o Sérgio Pérez se humilhando contra uma Vicarb, não deixando o cara passar, reduzindo propositalmente, tal, simplesmente para atrapalhar o Leon Lawson, que por causa disso acabou tendo uma disputa com o Cola Pinto, que até rendeu ao Lawson o dano que ele teve que ir para os boxes e aí perdeu todo o progresso que foi feito durante a corrida. Então, o Sérgio Pérez se colocou numa posição humilhante contra o Leon Lawson e o Pérez já vem numa queda de desempenho há muito tempo, tenho falado sobre isso aqui no canal há muito tempo também, não é de hoje, não é de 2024. É triste ver o que tá acontecendo com o Pérez, mas tá insustentável, essa é a verdade. Só que não para por aí. O simples fato dele ficar se humilhando com o Leon Lawson acaba agravando a situação da humilhação que o Lawson também colocou nele ao brigar diretamente com uma Red Bull e ao dar o dedo no final da corrida. O dar dedo para o Pérez, por mais que ele tenha se desculpado posteriormente, foi o ápice da humilhação para o Pérez, que no seu grande prêmio de casa leva um baile do cara que tá sendo cotado para o substituir e que tem um nível muito inferior e ainda recebe um dedo dele que é um jovem piloto, um cara que tá chegando agora na Fórmula 1, que também não tem nenhum selo de prodígio, de promessa. O Leon Lawson é um bom piloto, mas não chega na Fórmula 1 com um selo de grande promessa da Fórmula 1, pode até ser que surpreenda como o Collor Pinto tá surpreendendo, mas não chega com esse selo aparentemente e tá dando um banho, um baile, ainda dando o dedo pro Sérgio Pérez. Só que se você acha que para por aí, não, não para por aí não. Pois é, a forma com que a Red Bull tem tratado o assunto tem chamado a atenção da imprensa. Isso porque, por mais que Lawson tenha sido convocado pelo Christian Horner pós-corrida, a própria Red Bull tem se mostrado um pouco contida ao falar sobre o incidente. E isso pesa muito contra o Sérgio Pérez, pelo simples fato que a Red Bull está se mostrando quase que neutra numa situação em que envolve o piloto sênior contra um jovem piloto que tá chegando agora. Ou seja, a própria Red Bull já tá dando a entender que tá gostando dessa atitude confiante, dessa atitude rápida, dessa atitude até mesmo agressiva do Leon Lawson e só tá somando mais pontos pro jovem piloto contra o veterano Sérgio Pérez. Então se não bastasse o cenário da corrida e o cenário da temporada pro Pérez, que é um cenário muito ruim, você ainda tem a própria Red Bull meio que passando pano pro Leon Lawson numa circunstância que em outras equipes provavelmente os chefes falariam não. O jovem piloto tá errado, ele não deveria fazer isso, a postura dele não foi legal, ele deveria respeitar a equipe sênior e o piloto sênior. A Red Bull não tá fazendo isso. Surpreende e surpreende muito. Inclusive, aparentemente, não houve uma ordem de equipe pro Leon Lawson pegar leve com o Pérez, pra deixar o Pérez passar ou então pra não brigar com o Pérez. Não houve essa ordem de equipe pelo visto. Olha que interessante. A própria Red Bull fomentando, talvez por os dois carros ficarem ali fora da zona pontuável, fomentando uma disputa franca e direta por esse assento da Red Bull que, ao que tudo indica, vai pro Leon Lawson no ano que vem. E eu digo tudo indica porque agora os rumores que estão saindo, até muito pela entrevista do Christian Horner, é que o Sérgio Pérez pode nem terminar a temporada na Red Bull, o que eu acho difícil de acontecer. Eu acho que por uma questão contratual, até mesmo pelo impacto comercial do Tcheco no México, ele deve ficar até o final da temporada. Mas já está sendo dito esse rumor, lembrando, rumor, que o Sérgio Pérez pode até mesmo fazer Las Vegas e Abu Dhabi, Catar, em outra equipe ou talvez nenhuma. Talvez não seja nenhuma troca que aconteça, às vezes o Pérez só é chutado e o Lawson entra pra equipe principal. O que eles vão fazer com a Vicarb, não sei, mas o rumor é esse, que as últimas três provas da temporada, o Leon Lawson já substitua o Sérgio Pérez na Red Bull. O que seria a pá de cal, né? Seria pra você fechar o caixão, o último prego ali do caixão, porque não tem como defender o Sérgio Pérez mais. Ele começou 2021 com a gente falando, ah, ele precisa de um tempinho, depois até teve umas exibições bem legais em 2021. 2022 oscilou bastante e não foi vice, mesmo tendo no segundo semestre um carro fantástico. Em 2023 quase perdeu o vice pro Lewis Hamilton, tendo também um carro fantástico. E agora em 2024 tá tomando um baile, como tenho dito nos vídeos, constantemente é o pior das quatro equipes, então daqueles oito pilotos o Pérez constantemente é o pior. Ele fica à frente de um rival direto, geralmente quando esse rival abandona ou tem algum problema muito sério. Então você vê que ele simplesmente não está no nível que um topo de pelotão exige. O Sérgio Pérez não consegue mais entregar essa performance. É um piloto que naquele momento, em 2021, fazia sentido contratá-lo, porque ele vinha de um excelente 2020, de exibições muito fortes na Racing Point, e ainda justificou um pouco em 2021 a sua contratação, fazendo boas defesas contra o Hamilton, somando bons pontos, só que de 22 em diante é uma queda brusca de desempenho do Sérgio Pérez, que nunca foi uma ameaça pro Max Verstappen, ao contrário de que alguns falam que o Pérez é sabotado e tal. Não, gente. O Verstappen é muito mais piloto que o Pérez, o Pérez é bom, mas o Verstappen é gênio, e essa diferença é brutal na pista. E agora um Lawson contra Pérez, eu acho que é só pra, se alguém tinha alguma dúvida que o Leon Lawson merece muito mais essa vaga do que o Sérgio Pérez, ou até mesmo o Tsunoda merece mais do que o Sérgio Pérez, essa dúvida agora não existe mais, pós-Grande Prêmio do México. O dedo que o Leon Lawson deu pro mexicano é emblemático, ele é folclórico, é muito sugestivo do que tá acontecendo dentro do grupo dos touros. Eu quero saber a sua opinião sobre toda essa situação aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, entrar no nosso canal de cortes também, que tá bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!